E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer mais um Clube da Luta! Dessa vez vamos ver The King of Fighters 97 rodando direto do SEGA Saturno! Pra quem não sabe, essa é uma das melhores versões do The King of Fighters que tem, porque graças ao cartucho de expansão de ROM, que é obrigatório para jogar este jogo no SEGA Saturno, ele ficou com loads bem rápidos entre as lutas, que era um problema das versões de disco dele, e também conseguiu ficar com uma fluidez, com uma velocidade maior do que a The Arcade, e é do Neo Geo AES também. Nas versões originais deste jogo tinha muito slowdown, que é quando a tela começa, parece que está ficando em câmera lenta, quando tem muitos efeitos na tela, mais ou menos isso daí, e este efeito foi completamente eliminado nesta versão do Saturno, sendo uma das mais fluídas e mais gostosinhas de jogar. Vamos lá então, escolher o nosso time? Dessa vez eu vou ir de time editado. Tem aqui dois modos de jogo, o extra e o avançado. O extra seria o King of Fighters que a gente tinha antes, que carregava apertando os botões e tudo mais. No avançado, aí a gente vai enchendo bolinhas. Quem que vamos então? Terry, Athena, para aquela peladinha e Shingo. Beleza, vamos fazer um time todo vermelhinho, deixa eu escolher as cores certas. Isso daí, todo mundo é vermelhinho. Vamos com o Shingo primeiro, que na época lá dos fliperamas eu jogava muito com o Shingo, e modéstia a parte eu era o melhor jogador de Shingo do bairro. Até porque eu era o único que jogava com o Shingo. Ele é um personagem bem torto assim para jogar, ele é uma versão meio comédia do Kyokusanagi. Praticamente um Kyokusanagi sem chamas, pelo menos nessa edição aí era mais ou menos a ideia dele. Só que, pô, eu curtia para caramba de jogar, principalmente por causa dos critical hits dele. Sempre quando dava um critical hit, o oponente lá dava um susto assim nele, como se aquilo lá fizesse muito dano, mas não dava muito dano não. Ainda assim é um personagem legal para jogar, vamos lá. Plata do Bairro Preciper 1 unto Outra Seja Que Outra 3 1 12 8 Eu vou... 1 11 Você está indo sem tanta coisa? Você está indo sem muita coisa? Você está indo sem muita coisa? Não, é isso. Eu estou indo sem dúvida. É isso! Ah! Não! 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 Eu não estou indo sem dúvida. Ah... Ah... Talvez... E aí... Jangan! É um esporte! É um esporte! Jangan! Sentiu! A propção! Jangan! Errei... Em cima das pilotas! Jangan! Atenção. 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 Não. Meu inimigo! 9... 3... down below. 3H do quadrinho com o vôlei né? Transcrição deожуcha! Se não consegue gastar nada mais do seu? Obi, cita a garrafa é permanente morto! Satellar, New Smith 1. Satellar, New Smith 1. E aí, o que eles fizeram, né? Mostrando as chaves do torneio. É... indo para a próxima parte, né? Digamos assim, a segunda metade do jogo. Ficou muito legal. Adoro essa musiquinha. Até uma boa, assim, para compensar a falta de música do jogo. Né? Não sei porque aí os caras colocaram pouquíssimas músicas nessa versão. Algumas fases só tem alguns sons ambientes. Mas os personagens, tem alguns personagens que tem o tema deles mesmo. E esses temas ficaram muito legais. Inclusive, a Tema, na versão do Saturno, a música dela é cantada. Não só na versão de Saturno, né? Mas nas versões de CD, essa versão aí é cantada. Ficou bem legal também. Ah... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ronda 1. Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. Ta-ta-ta. SaiCoco! Ta-ta-ta! Toma. Vá! Slotsa! Quando eles falam. Ele está caindo. 碧cü! Quando ele falam! Oeste gol do Saturno, que não pega. Uh! Solo bola. Bora! Ah! Pena! Estimulado! Tão descanso! Nós vamos ter que perder o lote de barras. Venha! 2, 3, 2, 1... Esqueceu! Vamos, não! Tão descanso! Vão, vim. O que é isso? 1, 2, 3, 2, 1, GO! O que é isso? Agora. Poeta! 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 Vou apagar! Terry! Opa! Terry! Atenção. Atenção. O Atlântico. Atenção! Atena, vamos! Atena, vamos! Versão 1... Lávia, comando! Atena! Patina, comando! Atensão, comando! Atena, comando! Atena! Atena e o Sandal! Atena! Atena, comando! Atena! 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 Aqui você vai! Atena! 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 Jogun! 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 Vem, vem! Vem! 3ª! Vem! Jogun! Jogun! adulthood! Jogun! 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 M الاiel! Jogun! würden fatosíssimos! Jogun! Jogun! Fale! Poder! Gaste! Fale! 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 Para a vida. Pela-noite. Pela-noite. Para a vida. Para a vida. Pela-noite. Come on, come on. Pela-noite. Talvez... Pela-noite. Conseguem ele, acalculem! Cautem-se! Cautem-se! Fala sério! Cautem-se! Cautem! Cautem-se! Fala sério! Cautem-se! Pouco! 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 Isso eu falei em outro vídeo da história de King of Fighters. Eu vou deixar o link na descrição caso você não tenha assistido ainda. Então esse seria o final normal do torneio. No final deste torneio iria dar um xabu lá que iria... E depois vem os três combates finais. Mais ou menos é essa a história aí. Pouco! Vamos lá, King Go! Round 1! Leve! Vá! Pouco! 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 Ah, safado. Fale! 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 Pense! Fale! 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 Pão de atua! Ah! 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 Hora! Oh! Ah! Tá ouvindo bem! Tudo bem! Powerade! Eu acho que é uma das asacas da vida. Vamos lá! Ronda 3! Vamos lá! Sim. Você não está tão bem, não? Vai para as costas da tena! Vamos lá! Você está cheia para o nosso... Vai! Mano, eu estou ganhando ele! O time é para o nosso! O time é para o doceiro! O time! Mano, o time! O time é para o time! Oh! Eu não vou ganhar! Sai-Kou-Kou! Flau! 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 O que aconteceu ali? Era para eu ter pegado ele no canto, mas ela pulou para dar o especial. Felizmente, o Benimaru me beijou e acabou levando o especial. Então, tá bom. Fim do torneio. E o que acontece? A gente recebe os congratulações que a gente teria ganhado o torneio. E o Iori despiroca ali e começa a ter uns flashbacks com o time New Face. Vai... Se você for algum problema, você começa a sangrar pela boca e vira o tal do Iori do Mal. O que acontece? Pior que essa versão do Iori do Mal é muito, muito difícil mesmo. Vamos ver se consigo vencer ele de primeira. Agora começam os eventos finais do jogo. Vamos pegar aqui. 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 Ok. DORlerde 57 58 58 45 46 57 56 Eurgo Eu li ele dessa vez só para apanhar. Mas é isso, o Shingo é um personagem que todo mundo adora fazer Bully, né? Coitado. Vamos lá, Terry. Vamos ver se... Vamos ter um pouco mais de chance agora. Hey, come on, come on! Hey, come on, come on! Baby, go! Raide o Zaku! 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 Desenvolver! Desenvolver. Desenvolver! Estou em volta. Eles foram os organizadores do torneio, mas eles também despertam como hakexus, servos do Orochi. E agora nós vamos ter uma luta com este trio aí. Eles explicam que estavam usando o sangue derramado no torneio para despertar o Orochi e tudo mais. Eles estão aí para despertar o Orochi, beleza? É mais ou menos essa aí a história. Está tudo em japonês. Quando era traduzido para português, a gente também não entendia muita coisa, porque a tradução tinha sido feita que nem o nariz. Mas pegando o texto por fora, a gente entende mais o que acontece, né? Então vamos lá lutar que acabou o blá blá blá. Vou ter que colocar moleque contra moleque, mulher contra mulher e carinha ferradão contra carinha ferradão. É o Shin contra o Chris, então no Chris dá pra ver bem a fluidez do jogo, porque no arcade, quando a gente joga contra o Chris, dá slowdown pra caramba. Vamos lá lutar mesmo, tenho uma hora com esse jogo Hayır não sabe saber como a manas? Deixa eu sair aqui para o 넣고, só acho que não missing Kannada. Esse Chili tem agora uma vez Bethany que fica cantar um monte de Firstly Masue o Lily tem agora ou menos pena Hm só Ousted Nossa Era um pedaço aqui! Começou! Olhem. Falando! Agora você está em casa! Chegou! Vem! Conecte! Não me desculpe! Conecte! 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 Atana, vamos! Ronda 3. Vamos! Conecte! 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 Toma! Fante! Toma! Toma! Cyclobord! möchte! Toma! Toma! Viu! Toma! Toma! Pé-palo, NAN! Pé-palo! Péfalo, NAN! Fácil, NAN! O HALF SEXIMO! O HALF SE VAR E A DRA! É a NAN! É verdade! É verdade! Ainda não! Ainda não! Hou! É verdade! Vamos lá! Ei, venha, venha! Rápido, vai! Navega, vai! Vá! 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 Perfeito! Ok! Vamos lá! Terri! Rápido, vai! Navega, vai! Rápido, vai! Rápido, vai! Vá! Rápido, vai! Rápido, vai! Rápido, vai! Rápido, vai! Rápido! Rápido, vai! Você está pronto, então eu vou para o Esquivel. Ei, eu vou para o Nyakura! Eita o chão! Eita! Comprar o Bordão! Você está pronto e vai. O que quer dizer não é? Comprar o Bordão! Comprar o Bordão. Ei, eu vou para o chão. Solta-se! Eita-se! Solta-se! 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 Eita-se! Toma! Vence-se! 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 Deixa-se! Fazer um pouco disso. Gente! Bem superstiça! Defesa! immediately! Legenda coroa! No accomplished istes! No feito pressionado! Pronto! Oh! É o time de um homem só, Yashiro. E é até engraçado que quando fala que vai se transformar em Orochi e tal, a gente até pensava, não, acho que quem vai se transformar em Orochi é o Yashiro, né? Porque ele é o mais forte ali dos três, é o que mais dá trabalho e quem vai se transformar em Orochi, na verdade, é o Cris. Tá aí. A grande transformação. Tá certo que dependendo do time que a gente pega essas animações aí do final, vão ter mais quadros, vão ter mais diálogos e tudo mais. Essa daí seria o final com o time editado, que daí é mais resumido. Uma coisa mais simples. Então tá aí a transformação para Orochi. Anagi, o Amor. Round 1. Prontos, vai! Chimba Kick! Olha! 每ª bölga-2. Ah! Acabou! Vamos lá, Cachu! O que é que ele vai! Abra-se! Añade-se! Vá! Cachu! Eu espero que eu venha a derrota! Arranço! 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 Isso é desesperado. Vai derrotar o Orochi sozinho. Vai! Jogos! Peguei! Kana! Kana! Jogos! 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 Onde você vai? Nós não temos mais. Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pouco de raio! Pouco de raio! Pouco de raio! Eu não consegui me matar. Pouco! Venho! Apenas! Vá! 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 Não vou ficar no chão. Vá! 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 Então é essa aí, a experiência do The King of Fighters 97 no Sega Saturn, o jogo tá muito gostoso de jogar, é muito fluido mesmo, até jogando contra o arcade dá pra se divertir bastante com ele, já que a CPU, principalmente nos chefes, subiu, os chefes estão bem mais difíceis aí de enfrentar também, os outros personagens aí também dá umas lutinhas bacanas. Então mais um Clube da Luta aí pra vocês, dessa vez com o The King of Fighters, espero que vocês tenham curtido o vídeo, e aí os jogos que vocês quiserem ver aqui no Clube da Luta, pode comentar aí pra gente, deixa suas sugestões aí nos comentários do jogo e também dos personagens que você quer que a gente mostre aqui, beleza? A medida do possível a gente vai trazendo daí pra vocês, lembrando que tem uma playlist no Jeito aí com todos os vídeos do Clube da Luta, e o link dessa playlist sempre está aí na descrição, tá certo? Então é isso daí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!